É o que me trouxe aqui Eu confesso que pensei em esperar você voltar Por isso eu vim, eu vim Pra te olhar nas olhos, sentir o coração batendo Perto do meu, perto do meu Gosto de beijar o seu rosto, do cheiro do seu cabelo Enquanto você gosta, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim Com mil estrelas embrulhadas no papel Pra te provar que existe amor maior que o céu Quando estou com você Quando estou com você Eu vim, com mil estrelas embrulhadas no papel Pra te provar que existe amor maior que o céu Quando estou com você Quando estou com você Eu vim, com mil estrelas Muito obrigada Obrigado 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 Obrigado